Quando Alguém Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Oh, meu Deus, eu queria Como eu queria saber, meu amor, onde anda você? Como eu queria saber, como eu queria Quando se ama, mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, fico estarecida Como te amo tanto, assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar o seu calor Que o passado é testemunha deste possessivo Amor Minha cabeça perdida no ar Leva meu corpo em qualquer lugar Tentando encontrar solução Com meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Oh, meu Deus, eu queria Como eu queria Como eu queria saber, meu amor, onde anda você? Como eu queria saber, como eu queria Quando se ama, mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, fico estarecida Como te amo tanto, assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar o seu calor Obrigado.